Olá galera viciado em futebol, beleza? Eu me chamo Eric e esse vídeo é mais um das séries seleções que conquistaram o mundo E hoje o tema é a Argentina em Copas ou Los Hermanos Dê seu like, se inscreva no canal e a gente tem um jeito de notificação Bota a vinheta nova, DJ! Na Copa de 1930, a Argentina passou o inclineiro do grupo E como tinha poucos participantes, já era sem final Agora começamos nas oitavas Na sem final, ganhou o sexto ano da Iugoslávia E foi para a final onde enfrentou a seleção anfitriã da Copa, Uruguai Começou ganhando de 2x0, mas o Uruguai no segundo tempo, os jogadores deram a vida E conseguiram virar para 4x2 E o Uruguai é uma das seleções que conquistaram o mundo Que eu já fiz 20 Vai assistir Na Copa de 1934, a Copa era toda no formato mata-mata A Argentina foi eliminada, assim como nas oitavas, para a Suécia por 3x2 A Argentina não participou da Copa de 1938 Porque ficou indignada, porque a Copa era de novo na Europa E em 1934 também foi na Europa A Copa de 1952 e 1956 não aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial A Argentina não participou das Copas de 1950 e 1954 por questões políticas Na Copa de 1958, a Argentina foi a pior do clube e foi eliminada Na Copa de 1962, a Argentina não participou da fase de grupos Na Copa de 1966, a Argentina passou da fase de grupos Mas na quarta fase de final, perderam por só 1x0 para o anfitrião e campeão da Copa de 1966 A Inglaterra Que também tem vídeo da série Na Copa de 1970, a Argentina não conseguiu se classificar nas eliminatórias da Copa Na Copa de 1974, a Argentina passou da primeira fase Mas não conseguiu passar da segunda fase Na Copa de 1978, a Argentina cediu essa Copa Passou da primeira fase Na segunda fase, tinham dois grupos A Argentina foi a primeira do grupo B E na final, enfrentou a seleção que foi a primeira do grupo A A Holanda Na final, a Argentina não ganhou de 3x1 com dois gols do atacante Kempis Mas o tempo normal foi 1x1 E na prorrogação, a Argentina não conseguiu fazer dois gols E a Argentina chegou campeão do mundo Na Copa de 1982, a Argentina passou da primeira fase Mas não passou da segunda fase Onde não fez nenhum ponto Ela só perdeu A Copa de 1986 aconteceu no México E uma coisa que eu não entendo é que o México cediu duas Copas em um tempo de só 16 anos O Brasil, que é o maior campeão da Copa Cediu a Copa em 1950 Em 2014, em um tempo de 64 anos Um tempão Voltando para a nação do vídeo A Argentina passou da fase de grupos Ganhou de 1x0 nas oitadas de final Nas quartas de final, ganhou da Inglaterra por 2x1 Onde Maradona fez dois gols antológicos O primeiro foi o gol que ficou conhecido como a mão de Deus Ou a mano de Deus E o outro, ele dublou seis jogadores E teve um meio campo e fez o gol Nas 100 finais, ganhou da seleção da Bélgica por 2x0 E na final, ganhou da Alemanha Ocidental por 6x2 Se tornou uma seleção bicampeã da Copa do Mundo Na Copa de 1990, a Argentina passou da fase de grupos pela repescagem E nas oitadas de final, a Argentina ganhou do Brasil por 1x0 E eu fico pensando, se não tivesse repescagem E se o Brasil tivesse ganhado aquela Copa O Brasil já seria a ex-campeão O que tu acha da play? É, o Brasil busca a bola Ué Eita, eu não acho Ou tinha ganhado aquele E nunca mais tinha ganhado nenhum Nem imagine nem nenhum Eu acho que tipo, não é igual ao futebol Que cada lance interfere em outro Não é igual ao futebol? Não, futebol é um jogo mesmo Não uma competição Eu acho que não interfere a se ganhar alto Volta no assunto do vídeo Nas oitadas de final, a Argentina passou da Iugosla Ganhou uns pênaltis por 3x2 Na sem-final, ganhou uns pênaltis de novo Mas desta vez ganhou da Itália Na final, perdeu por 1x0 Para a Alemanha Ocidental Igual na Copa de 2014 Mas calma, que já já chegou lá Na Copa de 94, a Argentina passou da fase de golpes de novo Com a repescagem Mas nas oitadas de final, perdeu para a Romênia por 3x12 Na Copa de 98, a Argentina passou da fase de golpes Ganhou todas as partidas Nas oitadas de final, ganhou um Na Inglaterra nos pênaltis por 4x3 Mas nas oitadas de final, perdeu por 2x1 Para a Holanda Na Copa de 2002, a Argentina não passou da fase de golpes E uma curiosidade da Copa de 2002 é que O jogador Gabriel Batistuta teve que cortar os cabelos Para participar da Copa que o técnico da Argentina mandou Na Copa de 2006, a Argentina contava com um jovem jogador Que depois tornaria o melhor jogador do século XXI O Lionel Messi A Argentina passou da fase de golpes Nas oitadas de final, ganhou de 2x1 do México Mas nas quartas de final, a Argentina perdeu da Alemanha Nos pênaltis por 4x2 Na Copa de 2010, a Argentina contava com um atual melhor do mundo O Messi O Messi acabou de ganhar a Champions de 2009 E a bola de golfe de 2009 A Argentina passou da fase de golpes Nas oitadas de final, ganhou do México por 3x1 Mas nas quartas de final, perdeu para a Alemanha de goleado 4x0 Na Copa de 2014, a Argentina passou da fase de golpes Mas até a final, ganhou da Suíça por 1x0 Nas quartas de final, ganhou da seleção da Bélgica por 1x0 Tá igual a Espanha Só ganhou do México por 1x0 Mas é, o Mateloto Nas oitadas de final, tirando o Orlando Almanha nos pênaltis por 4x2 E uma curiosidade é que a Almanha, quando estava terminando a prorrogação Ela sempre tirava o titular, o Sillison Colocava o goleiro em reserva, o Clube Porque ele era um grande goleiro E era um grande pegador de pênaltis Mas na sem final, não deu tempo de trocar e teve que ser o Silencio Esses foram os fatores da Argentina ter ganhado nos pênaltis Em cima da Almanha Na final, a Argentina perdeu de 1x0 na prorrogação Para a Alemanha Com o gol de Mario Götze E uma pergunta que não quer calar É, pra quem os brasileiros estavam torcendo para ganhar essa Copa Porque se a Argentina ganhasse Nosso maior rival Ganhasse uma Copa no Brasil Seria uma vergonha Maior rival do Brasil Mas a Alemanha ganhou 7x1 do Brasil E fez o Brasil passar a maior vergonha de todas as Copas do mundo O que tu acha sobre isso, Gabriel? É um dilema, né? Nenhuma das opções é legal É realmente um dilema Por mim, eu desisti do futebol naquele dia Nunca mais eu torci para time nenhum Só realmente quando eu vi uma seleção se destacar Que foi o time do Fortaleza e ganhando tudo Aí eu voltei a torcer para o futebol O pior é que Nessa Copa eu não se lembrava que A Argentina O maior rival Ganhar em cima da Ganhar na casa do Brasil Porque eu estava torcendo para a Argentina Como é que pode se tu estava torcendo para a Alemanha? Comemorou cada gol que eles fizeram no Brasil Sério, gritando É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? Antes da Copa Eu estava filmando videogame Eu ouvi a seleção da Alemanha Eu já sabia que a Alemanha ia ganhar uma Copa Os bichos eram tudo 90 O overall para 90 para cima Eu quero que eles iam ganhar Na Copa de 2018 A Argentina passou no sufoco pela fase de grupos Mas nas oitavas de final Perdeu para campeã França por 4 a 3 E foi a única que deu trabalho para a seleção da França Tchau galera Esse foi o vídeo Se você quiser ir assistir outro vídeo do canal É só clicar nesse botão aqui Se você quiser se inscrever no canal É só clicar nesse botão aqui E se quiser assistir outro vídeo da série Da série Sérias que estão no mundo Eu vou deixar a playlist aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Se você gostou do vídeo Ative o sininho nas notificações E tchau galera Tchau 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 Tchau